Música Perro Gaita, onde que foi atua hoje na Bar de Axon? Para nós é como de costume, graças a Deus corto o direito, como também nos aproveita para lançar nosso último trabalho de CD, que é festa fora, pronto, acho que foi bom a seleção de público também, no nosso máximo, como sempre. Música Lick, com 59 anos, com todo esse espírito na base, na fase que se passa no palco, o único que eu sei é que sou aquela energia ali. Essa energia, eu sei de mim mesmo, como gosto de música, essa energia nasce comigo. Portanto, nunca consigo fazer uma atuação sem energia. Não tem que mude a camisa, sem que mude a camisa, nunca precisa sair. O forminho da futuro marca! Quarta, quarta, quarta! Morar de praia! Eu nunca tinha vindo de outro, nenhum vejo, então, nunca tinha a expectativa do que é que estava de ser ali. Era só confiar na mim e tentar fazer um melhor para que a gente pudesse gostar, mas foi sensacional, me gostar, e eu saber, sempre a subir, próxima vez com o ambiente, ser um show mais bonito. Qual que é o segredo para o sucesso das músicas? O segredo para o sucesso não é arranjo aquele tema, que está ficando nisso, na cabeça, quanto novo, assim, já vai te aplicar. A gente fica em gosto das minhas músicas, coisas, cascaz, estuda, bós-presidente, cheiro, maleta. Aquele primeiro vez que eu assisti a um evento na Calverde, sobre música, então, sou super contente de ser campeão, e ser super fico. Tachama é um bom show e é uma super boa iniciativa de fazer um festival que te promove artista covardiano ou artista que é covardiano, mas que te canta na crioulo ou que te promove cap verde. Muito bom, feliz, 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 feliz! O DJ Afro Jason, um mini-DJ que faz um grande sucesso hoje ali na Baixa de Sol. Qual que foi a experiência para o outro? Foi bom. Da esperta mesmo, o público gosta. O único que eu prendi toca, naquilo que você inspira. E o prendi toca, me sou com o auxílio também de vídeos e ajuda ali, amigos, DJs, mais experientes. Conta-me, o que foi o espetáculo ali na Baixa de Sol? Foi rei de bom. Normalmente eu gosto de falar rei de bom, mas foi rei de bom. O povo foi bastante positivo, eles vibram. E pronto, eles mostram-se esse amor. Que pronto, não sabiam se tinha amor para mim, mas esse amor ali foi forte. E o povo está falando, o povo tem um trabalho também. Por que o povo pode esperar aqui o nosso trabalho ali? Pronto, é tipo de um single, uns singles, que também entra, cada um nessa época, com o videoclip para fazer promoção. E aí Obrigado.